Uau! S dile-wn, disney, 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 disney. Uau, 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 uau! Yeah! Ja! Uau, uau, uau! Oh, gosh, shhh shhh. Srinji, disney, disney, disney. Oh, é tudo bem! I'm ready! Ready! Ok! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go! Push! Go, 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 go! Go, go, go! Go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go! Go, go! Way to! Way to! Oh, wow! 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 Yeah! O que é isso? 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 O que é isso?